Olha aí gente, olha eu aqui de novo, no bairro aeroporto, tornando filmar, depois de mais um mês de filmagem, as ruas, como nunca, continua do mesmo jeito, só que dessa vez aconteceu um pequeno acidente aqui ó, a sorte que ninguém machucou, rapaz se eu passar aqui ontem à noite, olha aí o carro dele aqui ó, isso aqui é pra vocês verem, qualquer hora é previsto que isso aqui ia acontecer ó gente, você vê que de quando eu filmei ninguém se manifestou em vir aqui, ninguém da prefeitura nem passou aqui pra olhar, aí tá aí ó, rapaz foi passar a noite, não conhecia, olha o que que deu, até onde nós vamos chegar, aí ó, tá vendo, se um rapaz desse aqui morre, o que que ia acontecer, isso aqui é pra vocês verem, tanto que nossa prefeitura se importa com a população do bairro aeroporto, tá aí ó, uma filmagem dessa tinha que ir pro jornal, pra ver se o Menancista toma vergonha na cara, se o Menancista toma vergonha na cara e toma providência, e eu vou mandar esse vídeo agora pro MGTV, já consegui até o nome do WhatsApp, eu vou mandar pra lá pra ver se toma vergonha na cara, essa cambada de vagabundo aí que só fica aí mamando e não faz nada pra gente aqui ó, tá aí ó, tá aí ó, tá aí